Capítulo 42 Vendo, então, Jacó, que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos, Porquê estás olhando uns para os outros? Disse mais, Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito? Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os dez irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia, Para que lhe não suceda porventura algum desastre? Assim vieram os filhos de Israel para comprar, entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém, mostrou-se estranho para com eles. E falou com eles ásperamente e disse-lhes, Donde vindas? E eles disseram, Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes, Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra? E eles lhe disseram, Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento? Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. E ele lhes disse, Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram, Nós, teus servos, somos doze irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com o nosso pai, hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José, Isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de faraó, não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviei um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda três dias. E ao terceiro dia, disse-lhe a José, Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide, levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros, Na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rubem respondeu-lhes, dizendo, Não vou-lo dizia eu, dizendo, Não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou-lhes, falou-lhes, tomou a simião de entre eles, e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo, e que lhes restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes desse comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. E, abrindo um deles o seu saco, para dar pasta ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos, Devolveram o meu dinheiro, e a ele o mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro, Que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo, O varão, o senhor da terra, falou connosco a esperamento, e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe, Somos homens de retidão, não somos espias. Somos doze irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com o nosso pai, na terra de Canaã. E aquele varão, o senhor da terra, nos disse, Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um dos vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti. E trazei-me o vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com o seu dinheiro no seu saco, e viram as trouxinhas com o seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes, Tendes-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui, e agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rubem falou a seu pai, dizendo, Mata os meus dois filhos, se tu não tornar a trazer. Dá-me-o em minha mão, e te tornarei a trazer. Ele, porém, disse, Não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceda algum desastre no caminho por onde for, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura.